Os cantores, cantores, hein? Cantores. Diretamente da oficina G3, Carlos Delcine. Tem que pôr uma voz de 5. Ao lado. Eu grito por você. Eu vou lutar. Até o dia amanhecer. Esperando tua mão. E me socorrer. Eu vou lutar. Até o dia amanhecer. Esperando tua mão. Firme socorrer. Aleluia.